Cá hoje irei fazer um combate muito interessante espero que goste. O combate será, Smokawelski contra onça-pintada. Espero que goste. O Smokawelski pesa 1400 a 2000 kg, tendo 2 metros de altura e 5 a 6 metros de comprimento. Apesar de sua aparência ele não é um dinossauro. O Smok possui dentes afiados e uma mordida bastante forte, além de garras e braços fortes. Já a onça pesa 115 kg em média, com pesos altos de 150 kg. A onça possui uma mordida bastante forte, feito para perfurar cascos de tartaruga e quebrar crânios, além de garras extremamente afiadas. Agora vamos analisar o combate. Seria até um combate interessante, mas o vencedor é meio óbvio. O Smok possui uma grande vantagem de tamanho, onde poderia aplicar uma base sobre suas patas e atacar a onça com sua mordida forte e causar ferimentos com garras. E sendo tão grande assim a onça ficar numa postura defensiva e adiantar nada. A onça talvez poderia atacar por trás, mas o Smok é bastante grande. E a onça não causaria ferimentos graves. O problema é que um ataque do Smok é muito difícil de se soltar. Não porque ele prende, mas sim por ser grande. Assim por exemplo a onça não ia poder deitar para cima para arranhar ele. Ia nem acertar o Smok na estância defensiva. A diferença de tamanho é extraordinária. E o Smok não é aqueles animais que são grandes, porém são apenas defensivos e não tem armas para matar. O Smok tem armas extremamente fortes. E seu tamanho aumenta muito a potência ofensiva. Nenhum felino vence Smok num combate. Nem mesmo prehistóricos. O Smok venceria.